Salmo 1 Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita, dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no seu tempo apropriado e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição.